Ela é modelo, dubladora e atriz. Nasceu em Jaraguá do Sul e hoje vive no México. O Papos e Drinks de hoje é com a Jéssica Jung. Oi pessoal, tá começando o primeiro episódio da nova série de entrevistas aqui do Por Acaso. Eu tô com a Jéssica Jung. Ela é modelo, vive no México e tá passando uma temporada aqui em Jaraguá do Sul. Ela veio aqui hoje pra gente trocar umas ideias aí sobre essa carreira dela internacional. Oi amores, amados. Jé, conta pra gente como é que começou essa tua carreira de modelo. Como se deu isso? Era pra ter começado desde os meus 12, porém eu fui pra outros lados, né? Pra parte de atletismo e vôlei. Fiquei 6 anos, porém essa carreira nunca me deixou assim de, não, vem aqui, né? Então com 17 anos, uma agência de São Paulo que se chama Office In, tava passando pelo shopping, que era o shopping Brightop ainda, na época, em 2012. E me perguntou se queria ser modelo, mas não modelo nacional, né? Que seria pra São Paulo, seria internacional. E eu naquela, né, de ah, não, de novo essa história, eu falei, quer saber? Não. Aí me perguntaram se podia passar o Face, né? O glorioso Facebook, né? E aí eu falei, então tá, pode ser. E me mandaram um e-mail falando, né, a proposta, o que poderia ser, o que não. E me perguntaram se eu tinha foto, foto caseira, aquela foto que a gente tira, nossa, em 2012, não tinha nem esse telefone de hoje em dia, né? Calera com flecha ainda. E aí eu mandei, falaram que eu já tinha gente da China e Indonésia interessada em mim, eu fiquei... Olha que legal, e muito longe, né? Muito demais, né? Pra quem nem... não falo inglês ainda, né? Mas agora eu falo espanhol fluentemente. Mas naquela época você fica, meu, e agora, né? E aí quem me ajudou foi meus tios. Meu tio que tá me acompanhando nesse momento, e a minha tia Tamara, que sempre falou, vai, né? Então nesse momento eu falei, ah, então tá. Só que aconteceu que... e o México tava depois, Indonésia, China e depois o México. Já estavam tudo querendo, né, na mesma época. Porém, aconteceu um contratempo na China e acabou que eu não fui e fui pro México. A minha temporada no México era pra ficar quatro meses. Acabei ficando quase cinco anos, né? E tu trabalha bastante lá, como é que é o teu ritmo? Então, muita gente me pergunta se eu sou modelo fashion, que é de passarela. E muita gente pergunta se eu sou modelo comercial. O que seria o comercial? Não é só comercial de TV. Comercial de comercial é campanhas e comercial normal e catálogos, né? Então eu sou muito catálogo, muito comercial. Esse negócio de ficar desfilando não é comigo. Eu sou meia, né, desengonçada. Mas você tem o porte também pra desfilar. Tenho, né? A minha altura, eu tenho 1,77. Então eu comporto isso, porém eu não gosto. Mas você chegou a desfilar já em passarela? Já, já fui muito em desfile. Porém, assim, eu fui pro lado mais agora, tanto que eu estudei na TV Azteca, artes cênicas, pra poder ser atriz. Fiz muito curso pra ser atriz. E acabei entrando nesse meio de cinema e televisão. Tanto que eu sou dubladora, né, da Fox, lá, pro Brasil. E que personagens tu faz? Sim, vários. Já fiz um filme de Natal, que passou no Natal agora. Fiz a série Harlots, que é uma série britânica, de bordéis. Sou uma das principais. Fiz a série A Escrava Branca, que lá é A Escrava Blanca, né? Que é uma série colombiana. Fiz uma outra, que eu não tô lembrada agora, mas assim, foi... adoro. Sou apaixonada por dublagem e... Tá, rendeu. Tô nessa, tá. Então tem tanta modelagem como a parte de artes cênicas. É bom isso, né? Fazer várias coisas e... É, tem que ter o plano B, C, D, E, né? Então, pra ir incrementando. O outro tem que dar certo, algum deles vai ter que dar certo. Com certeza, né? Parada não dá pra ficar. E aí, como tu comentou, tu começou ali com... focada nos esportes, fazer atletismo, vôlei. Como é que foi essa mudança de sair das quadras, né, e ir pra esse mundo do glamour e do brilho? Jesus, foi uma batalha. Eu comecei com 11 anos ser atleta, com vôlei, né, em escola. E depois eu fui pro atletismo e acabei jogando os dois profissionais, tanto atletismo como vôlei. E aí, eu era um garoto, né? Eu era um meninão, no meio de todos os meninos, eu era uma moleca. Então, pra sair desse jeito dura, né? Desse jeito meio homem que falam, né? Foi meio difícil, assim. Bem molecona. Bem molecona. Você sabe, né, o que você tá falando. Mas em contrapartida, eu imagino que essa tua experiência no esporte também te ajudou positivamente, né? Ah, com certeza, que é o foco, a determinação, não se envolver com coisas erradas. Ter aquela parte de convivência, né? Porque se você não tem a parte de convivência com as pessoas, você é antipática, você não consegue chegar onde você quer chegar. Então, tem que ter essa coisa de humildade, essa parte de ser mocha mesmo, a raiz e tudo, né? Porque todo mundo fala, nossa, você foi 5 anos. Mas eu falei, gente, sou aquela menina do sul, jaraguense, barriga verde, sabe? Você saiu daqui e continuou a vida. É, e eu sou. Até na minha família, nossa, se todo mundo te visse dentro de casa, eu falei, dentro de casa, eu sou essa, minha filha. Fora que eu tenho que atuar, que falam, né? Mas, assim, acontece, né? Como é que é pra você isso, também ser uma inspiração e também ser um modelo pra pessoas que estão começando, que estão querendo entrar nessa vida? Ou até pra quem não quer ser modelo, mas quer... Mas tá ali, né? Então, é difícil, porque eu nunca pensei que eu ia chegar nesse patamar tão grande das pessoas me seguirem, ou ver onde eu tô, ou como vai a minha vida. Eu tento sempre seguir o pé no chão e conseguir ver que as pessoas podem conseguir chegar lá, sabe? Que não é um bicho de sete cabeças. O problema, assim, as pessoas acham, meu, eu não vou voar. E eu falei, gente, pega e voa, porque daí quando você voa, você não vai querer parar mais. E aí, essa vida de modelo, a gente sabe que tem muito mistério, muita imaginação em cima disso, do que acontece por aí, né? E a gente vê também muito processo seletivo, às vezes, olheiro, que não é verdade, que sempre tem alguma coisa a mais por trás daquilo dali, né? 90%, né? Que conselho que tu daria pra alguém que tá procurando trabalhar com isso, pra conseguir sair dessas roubadas, pra não cair nessas roubadas? Olha, primeiramente que as agências, elas têm o costume, né? As que não são verdadeiramente, só querem roubar o seu dinheiro, têm o costume de fazer foto. O que que são essas fotos? Você precisa de foto? Precisa. Mas não é a que a agência quer que você faça as fotos. Você pode procurar outros caminhos, você pode procurar agente profissional. Tem um monte de fotógrafo querendo material, querendo fazer coisas novas. Então, não feche contrato só com ela, porque ela vai fazer suas fotos. Não tem o porquê, sabe? E fica muito de olho pra ver se é a pessoa correta, se não é só fraude mesmo. Tá muito forte o pessoal divulgar o trabalho e até usar o Instagram pra conseguir trabalho de modelo, pra mostrar, né? É o novo currículo, né? Pra mostrar a cara. Como é que é pra ti isso? Tu usa o Instagram com essa finalidade ou tu usa pra uma coisa mais pessoal? Ou você mescla as duas coisas? Então, isso é uma das coisas que estão me enchendo muito o saco, né? Estão pegando no meu pé. Estão pegando no meu pé, porque assim, meu, Jéssica, eu tenho que fazer profissional. Eu falei, gente, mas não consigo, sabe? É pessoal também. É difícil pegar um negócio que sempre foi pessoal. E porque é um currículo, infelizmente, é um currículo de modelo, de ator, de tudo. Todo mundo agora usa o meio de, esse meio, né? De Instagram pra poder até te conhecer, até empresas, pra ver como a pessoa se comporta, ser realmente de confiança, né? Então, é... A agência tá me pegando no pé, viu? Pra parar com esse negócio de pessoal, pra só meter o profissional mesmo. Manda um recadinho pro pessoal aqui de Arágua do Sul, que te acompanha também. Fala pra eles te seguirem lá também. Ai, é? Eu não consigo, não consigo pedir isso, mas enfim, né? Gente, eu queria agradecer o carinho de vocês, por acaso, que tá sempre comigo. O Misael, que sempre foi meu amigo, desde infância, que eu adoro ele sempre, tá no meu coração. E obrigada por sempre estarem comigo. E vamos nessa, né? Quem quiser seguir a carreira, ou qualquer carreira, gente, seja um espírito livre, é só o que eu falo. Isso, se joga. Segue o voo e não desce mais. Se joga. Se joga. É isso aí. E quem quiser saber mais sobre a Jéssica, aqui embaixo do vídeo vai ter alguns links de matérias que a gente já publicou dela, que bombaram bastante aí, todo mundo querendo saber, né? Um pouquinho mais da história dela. Então era isso, a gente fica por aqui. Logo mais tem um outro vídeo aí, e vocês vão poder acompanhar mais gente no Poracasa aqui, trocando uma ideia. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.